E agora vamos falar de look esportivo. A moda entrou também na academia, é a fitness fashion. Um look adequado para sair, trabalhar e claro, para praticar exercícios físicos. Marina Bonfim é mãe de dois filhos. Um menino de 15 anos e uma menina de um aninho. Dá para acreditar? Conta para a gente, Marina. Qual o segredo desse corpo salado? Eu procuro alimentação saudável, coisas integrais, sem doce, sem frituras. É o básico. Mas não é só da alimentação que ela cuida. Na hora da malhação, a personal se preocupa também em estar na moda. Vestidos, macacão... Ou charmosos short saia. Nem dá para acreditar que são roupas próprias para a prática de exercícios. Toda semana eu venho, vejo as novidades, o que está em alto, o que não está. Eu gosto muito das legs, dos vestidinhos, dos meiões, que estão bem na moda, né? Eu procuro assim, estar sempre na moda. Esta empresária do ramo da moda, Praia e Fitness, explica. A procura por roupas confortáveis e bonitas é grande. As mulheres não querem mais ir para a academia com qualquer roupa. Elas estão muito preocupadas em estar bem vestidas. Até porque, às vezes, sai da academia, já vai passar no mercado, passa no banco, passa em algum lugar, vai tomar um café com as amigas. Então, elas estão muito antenadas na moda fitness, fashion, hoje em dia. As estampas da moda fitness estão de acordo também com a moda das passarelas. Vários estilistas. A tendência acompanha a moda normal mesmo, as cores, o animal print, as cores, agora a gente está na coleção de verão, então as cores estão mais alegres, tem as cores flúor, né? As cores mais vivas, mais alegres, acompanha a tendência da moda normal também. Mas, além das roupas, os acessórios também compõem o lote. Agora, você vai para a academia toda equipada, né? Tem o porta-iPhone, as pochetes, tem a pochete com a garrafinha para quem faz caminhada, tem luvas, bonés, né? Então, você vai com tudo que você precisa para malhar com conforto, para não se machucar. A novidade nas peças é que dá para ficar bem vestida em qualquer ocasião. O chamado fitness fashion contagiou mesmo as mulheres. O trabalho é vou ao banco, vou sair para almoçar, fico de malha o tempo todo, trabalho o tempo todo de malha. Então, assim, tem que estar bem vestida, né? Tem que estar confortável também. Agora, a gente tem umas peças que, além de você ir para a academia, você pode sair para a balada também, que são umas calças com brilhos, com recorte a later, alguns vestidinhos, bode, que você pode usar com uma calça de academia ou você pode usar com uma sainha. Então, tem essa dupla função. Você compra uma roupa para ir para a academia, mas você pode sair com ela também. E para aquelas que estão iniciando na academia, mas ainda não se sentem à vontade para usar roupas mais apertadas, a boa notícia é que dá para ficar também na moda. Tem a moda fitness plus size. Como você pode ver aqui, ó, aí a gente abusa das roupas mais larguinhas, das camisetas mais larguinhas, e pode colocar um colorido embaixo para ela estar na moda, com as cores da moda. E as estampas estão super em alta, tanto na academia quanto na moda normal, né? Uma coisa é certeza. Nunca mais as mulheres vão usar roupas velhas ou moletões para ir na academia. Viu? Bem bacana.